E foram localizados hoje os Yanomamis que haviam sumido em Roraima. Os indígenas saíram da aldeia após ataque de garimpeiros e a denúncia de que uma menina de 12 anos foi estuprada e morta na região. O presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami e Iekuana, Júnior Ekurari Yanomami, informou que os indígenas foram localizados hoje numa área de floresta em Roraima. Os indígenas desapareceram na última semana de abril, quando a comunidade de Aracaçá foi alvo de ataques de garimpeiros. O presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena denunciou que uma menina de 12 anos foi estuprada e morta pelos garimpeiros e a aldeia incendiada. Hoje, a Polícia Federal informou que não encontrou indícios dos crimes relatados pelos indígenas. Mas Júnior Ekurari Yanomami voltou a afirmar que os Yanomamis vivem um cenário de violência sexual em série, iniciado em 2017 com a ação de garimpeiros. Aplausos Aplausos